O Portal Lisboa Jovem veio acompanhar a Moda Lisboa 2006. Esteve muito giro, com gente muito bonita e, claro, como não podia deixar de ser, as novas tendências para o inverno de 2007. Que importância tem um evento como Moda Lisboa para a cidade de Lisboa, a nossa cidade? Acho que tem uma importância, desde logo para o setor da moda, porque é um evento que tem vindo a consolidar a sua importância no setor, tanto em Lisboa como no país e mesmo para fora do país. E por isso mesmo tem importância para a cidade, porque é um daqueles eventos que nós temos vindo a apoiar e queremos cada vez mais apoiar, porque no conjunto de grandes eventos que a cidade tem vindo a ter e que nós queremos que sejam cada vez em maior quantidade, mas também em maior qualidade, é seguramente um dos que se tem afirmado justamente pela sua qualidade. Está a gostar? Como está a ver até agora? Estou a gostar muito, está um ambiente fantástico, há uma grande animação, à volta dos desfiles, dos estilistas e parece-me que estamos perante de uma edição de grande qualidade, da qual todos nós devemos estarmos satisfeitos. A professora está um bocadinho mais casual, como estou a ver? É verdade, aproveitar este ambiente mais informal para também estar, enfim, com menos formalismo que aquilo que é habitual em outras ocasiones, com certeza aproveitar também para estar mais à vontade. Olá, Nuno. Olá, António. Desculpa, João, desretirismo. Olá, César. Olá, meu amigo António, como é que está a vossa aí? Agora não posso dizer César, agora não. Olá, gente António, também está muito diferente. De maria eu era sinal que tinha bom gosto. Essa é que é essa. Me elogio sempre, com muita classe. Costumas vir cá muitas vezes? Há 10 anos que venho à Moda Lisboa. Ah, 20 anos que vens ao Moda Lisboa? Não, filhinho, só há 10. Chega, não me faças mais velho. Nessa altura ainda... Estou 3 anos. E não ligava à Moda. Depois a malta cresce, enfim. Viemos pelas razões umas vezes, exceptas outras vezes em rádios que é VGG. E é bom. Pronto, é sempre. Agora estão muito magrinhas, não comem. Tadinhas é uma grande tristeza, é uma grande pena que eu tenho. Tenho para mim que não volto cá enquanto elas não engordarem. Mas pronto. Agora estás mais uma mulher mais formezuda. Muito mais. As curvas servem precisamente para isso. Para dar andurança à condução. E mais padrão de Lisboa Rota, talvez. Adoro moda. Adoro moda. Já há muito tempo que eu começo a entrar neste meandro da moda há uns 8 anos, quando fiz um programa na rádio chamado Quarta e Costura. Era um programa de moda. Não conhecia ninguém. Fui exatamente gravador às costas, a pedir licença aos seguranças para vir aos bastidores e começar a fazer entrevistas. E a pouco e pouco aquilo que se tornou uma necessidade profissional, tornou-se também um gosto pessoal. E depois disso, olha, nunca mais deixei. Eu acho que a moda Lisboa merece tudo e mais alguma coisa, porque eles fazem por melhorar todos os anos, sempre. E a Câmara Municipal, já que estamos a fazer o programa, não é? Apoiem a moda Lisboa, por favor. Nós fomos os primeiros a criar este tipo de evento. Eu já faço parte de casa. Portanto, fala em nome da moda Lisboa. Não seria a mesma moda Lisboa assim, não é? Tudo e marcas, patrocina a moda Lisboa, porque realmente isto é o grande evento de moda. Vocês estão todas cá por algum motivo, certo? Daqui, essencialmente, 6 horas, já está tudo perdido. Já está tudo perdido. Já ficamos um bocadinho cansados, mas, sabes uma coisa, as coleções são tão boas. Eu acho que estes criadores portugueses são os lutadores, que eu acho fantástico nós estarmos todos aqui a trabalhar numa coisa que é a cultura portuguesa, que a moda faz parte da cultura portuguesa, não é? Acontecem muitas festas durante a moda Lisboa, mas não, nem sempre dá. Nem sempre dá, às vezes, passamos assim de raspão pelas festas, 20 minutos, uma hora no máximo, no dia seguinte. Temos que estar aqui muito antes de vocês, muitas horas antes. Às vezes, olha, hoje cheguei cá às 11 da manhã. Eu ainda só vi o Tenente, porque não tive a oportunidade de vir ver outros, mas o que vi do Tenente gostei muito, achei uma proposta muito interessante. Então, é o teu favorito e é o que gostaste menos também ao mesmo tempo? Foi o único visto? Foi o único visto. Pronto, é o que gostei mais, o que gostei menos. Não, foi o que gostei mais. Acho que só tenho a dizer bem. Eu acho que cada vez tem mais gente, o que é bom sinal. Cada vez há mais imprensa internacional, o que também é um ótimo sinal. E em termos de estrutura, também cada vez há mais, o espaço vai crescendo, os patrocinadores também vão aumentando, há sempre mais movimento, mesmo fora dos desfiles. Portanto, acho que é um sinal de que está a crescer e com boa saúde. Mais uma vez, não há Lisboa, o que é que estás a achar da edição deste tempo? Está péssima. Estou a gostar, apesar de ser uma opinião um bocadinho redundante e generalizada, acredito que nas entrevistas já a tenhas feitas até agora, mas estou a gostar. O que gostaste de ser preferido nesta edição? Até agora o que eu mais gostei foi do Tenente, porque achei a coleção muito engraçada e gostei muito do que vi. Por razões afetivas, se quiseres, gostei muito também do Miguel Vieira, porque é um amigo e faz 20 anos de carreira, portanto, acho que devo falar dele. Alguma peça que tenha ficado mais na memória? Ficou-me um vestido, dois vestidos, aliás, do Tenente, que passaram agora. O primeiro das mulheres tinha umas flores mais coloridas e umas flores estampadas, acho que é assim que se diz, e foi uma linguagem técnica, não é uma coisa que não interessa nada. E um vestido do Miguel Vieira preto, que tinham uns brilhantes azuis, acho que eram uns brilhantes. O primeiro das mulheres tinha umas flores mais coloridas, acho que valeu, muito bem, muito bem. O primeiro das mulheres tinha 1,2,3 e, 2,4, sejam com uma orientação no Brasil. E um vestido do Miguel Vieira preto, que seja o que o cujo é um novo, vai ser o que o cujo é um novo. É um vestido do Miguel Vieira preto, que seja o それ, que seja o que eu mais lhe de O que é isso? O que é isso?